Eu bem-meçoando todo mundo aqui que está na isla de Maranal, por ano que é Karajá, Karajá, Javáel, qualquer um, a mãe é o Chile, a mãe que ele... Deram, aquele desculpão não é, mãe que o papo é grunário, mas racon, mãe... A mãe deram, mãe, cara, mãe, cara, mãe que ele não consegue, não, mãe... Ela quer dizer que o Guilherme vai ser o Guilherme. Pessoal de São Domingos. São Domingos. São Domingos. E aí, o que que tu vai mandar falar lá pro Ronaldo, Ronaldo Tuxá e o Romildo? Gente boa, gente boa, gente fina. Muito obrigado a vocês todos aqui na terra, ou seja, em qualquer lugar, o Búdus abençoe nós todos na terra. Abençoando todos nós aqui na terra, aqui, a aldeia, tudo, menino, ladu, menino, pequeno, grandão, todo mundo. Para dizer, é isso aí, galera do WhatsApp. É isso aí, galera do WhatsApp. E aí, muito obrigado. Galera do WhatsApp. Agradeço o WhatsApp e aí, muito desculpando aí a nossa simulação. Fala WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp, fala. WhatsApp. WhatsApp. O? WhatsApp. Isso. E eu tô pegando piranha.